Estamos de volta com o programa e a gente continua aqui na Semana Internacional do Café. E uma marca da bebida está investindo não só em cafés de excelência. A sustentabilidade vem em primeiro lugar. Do pé de café à xícara. Os cuidados com o grão até se transformar numa bebida de excelência. O projeto, que nasceu em 2018, tem na sustentabilidade a origem. A gente lançou o projeto Origens em 2018. A marca, ela apresenta só aqui no Brasil. Ela nasceu para ser verdadeiramente sustentável desde o seu primeiro dia. 35 famílias participam do projeto, com cafés da Bahia e de Minas Gerais. A gente tem um projeto com três terroirs do Brasil. Serras do Alto Paranaíba, Chapada Diamantina e São Sebastião do Paraíso. A gente tem um projeto com 35 famílias dessas três regiões. A gente compra o café diretamente deles e apresenta, de acordo com os seus terrois, todo sensorial desse produto. Além de todo o cuidado com o café que chega à mesa do consumidor, a polinização assistida é uma grande aliada na qualidade da bebida e no aumento da produtividade. E um dos projetos que a gente desenhou com eles ultimamente foi levar colmeias de abelhas para cada uma dessas fazendas, para que junto com a florada fosse feita uma polinização maior dos pés de café, que a gente pode produzir duas vezes mais cafés por árvore. E aí, com isso, sem nenhum efeito químico, nenhum outro processo que não seja a natureza, a gente pode cada vez ser mais sustentável. Agora, olha só que bacana. Você, consumidor, também pode ajudar neste projeto, porque a cada produto da linha Origens que você comprar, seja da região da Chapada Diamantina, do Alto Paranaíba, ou também de São Sebastião do Paraíso, a Nescafé vai plantar uma árvore, ou seja, você também vai ajudar na recuperação da Mata Atlântica. Aqui é uma parceria, a maior parceria com a SOS Mata Atlântica Brasil, que a gente vai plantar 3 milhões de árvores nativas no Brasil, muitas vão ser plantadas, inclusive, nessas 35 fazendas. E a preocupação com o meio ambiente também foi marca registrada da empresa na Semana Internacional do Café. E aí, para complementar a nossa presença aqui na SIC, num ano de volta de pandemia, a gente vai, a cada convidado, cada visitante na SIC, online e presencial, a gente vai plantar uma árvore para cada pessoa.